Só não tirei foto com o rádio. Em homenagem a 2016. 2017. Não, cara, ele é muito... Meu Deus do céu, velho. Você não teve uma experiência com ele boa, né? Nem eu, nem o Flex, nem ninguém. O que aconteceu? Cara, eu tava lá no... Vamos falar do San Marino primeiro. 2017. Eu tava lá, minha estreia... Mano, tava... Minha estreia no profissional. Fanzaço. É, 24 anos lá. Jovenzão, tava lá na pintura e passou ele um... Ele sempre anda com os... Com os malucos juntos, assim, né? Tipo... Os aliados dele. É, os aliados. Três, quatro, assim. E aí os cara passou assim, ficou me olhando assim, tipo, fazendo assim, dando risada, tá ligado? Tipo, tirando um sarro de você. Tipo, tirando um sarro mesmo. Se eu já tô lá, eu já fico doido. Tipo, tirando um sarro. E aí teve uma hora que eu tava... A gente tava no backstage, os atletas estavam se apresentando. E aí eu tinha uma... Tipo, uma muretinha, assim, do lado do palco. Eu tava lá encostado, assim, assistindo o cara que tava se apresentando até chegar a minha vez. E aí chegou ele e os amigos dele lá, assim, tipo... Sai fora. Te empurrou? Empurrou, mano. Tirou você de lá? Tirou dali. Caraca, eu não sabia dessa. Tirou dali, tá ligado? Puta, lá vai... A galera já... Não, não. Só pra contar. Não, eu tô contando o que aconteceu, tá ligado? O bracinho é a bandeira do Brasil, assim. O que aconteceu, tá ligado? Tipo, não foi uma experiência legal. Falei, ah, filho da puta do caralho. Vai se foder. O dia eu vou te pegar ainda. Boa. Teve... O que eu tô falando? Boa, boa. Mas eles são engraçados. Lembra ano passado, lá no Romênia, também, que teve com outro cara? É. Não, aí, depois o Flex me contou uma história de quando eles competiram no Japão. É na Coreia. É um campeonato que tem sempre depois do Mister Olympique, que tinha de 212. Isso aí, Xeru? Não, isso aí. Não foi um que bateu pau a pau, eles ali, pau a pau? Foi, um que bateu pau a pau e o Flex ganhou. O Flex falou que ele ficou louco, saiu batendo a cabeça lá na parede, atrás do backstage, xingando todo mundo. Batei na cabeça? Batendo em tudo lá. Falou, mano, bizarro, assim. Coisa ridícula. Ridícula. Caramba. Então, mano, pra mim, um cara desse não ganha o meu respeito. Pode ter o melhor físico do mundo. Hoje é o melhor físico do mundo. Pra mim, não tem o meu respeito. Pra mim, o melhor físico ali é o do Dereck. Você tirou foto com todo mundo? Tirei, mano. E você vê, tipo assim, o Dereck, você chega, troca e caia, pô. O Dereck é bem jovem também. O Dereck é padrão Flex. Exato. Igual o Flex. Cara, o Dereck é uma moça de educação, de doçura, de pessoa, cara. Pô, tem que ser assim, velho. Você é o ápice do esporte, as pessoas vão chegar em você, as pessoas vão te admirar, as pessoas vão ter curiosidade. E eu torci pro Dereck, velho. Na hora do seu confronto, ele torci demais. Eu também torci. Dereck, Dereck, queria que ele fosse o Mister Olímpico. Lá atrás eu falei, vai pra cima que você vai ver.